Música Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo no alto e assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa e pedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero voltar, me só quero namorar Sair por aí sem hora de roubar Eu não quero me amarrar, vou de medo De uma criança apertar no outro Quero ver, quero amar, sai todo dia Quero amar, vou lá me cair pra comer Que a vida de casada entre oito parentes é uma agonia Que a vida de casada entre oito parentes é uma agonia Que a vida de casada entre oito parentes é uma agonia Que a vida de casada entre oito parentes é uma agonia Se inscreva no canal Se inscreva no canal